Oi pessoal, bom dia para vocês. Gente, quero mostrar para vocês o seguinte, quando eu falo do ciclo de adubação, onde a gente usa todos aqueles fertilizantes que eu sempre mostrei para vocês, olha o resultado, olha o tamanhinho desta planta. Essa daqui é uma Rodrigo Suzuki, pessoal, olha isso. Olha o porte vegetativo da planta, tá? Olha isso aqui. Olha que floração linda, linda, tá vendo? Ela não teria nem condição de florir. Isso aqui, gente, é o uso do biocell, o bioestimulante para mudas. A planta bem jovem, ó, bem jovem, tá? E já florindo, tá vendo? Vamos ver se tem mais? Olha isso aqui. Quer ver? Achei outra aqui com botão, com espata, tá? Olha aqui. Olha que planta top, já com espata, para florescer. Então, não é uma, gente, é o lote que a gente trabalha com biocell. Olha lá, com dois botões, gente, dois. Olha a outra ali, tá vendo? Então, se a gente procurar no nosso lote, a gente vai achar muitas daqui já vindo espata para floração e plantas bem pequenas, pessoal, bem pequenas. Tá aí o resultado, enraizamento bonito e planta top, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.